Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, eu tô aqui, brother, Arraial do Cabo, eu tô aqui com a Mari, que é uma missão aí, ó, topzera, galera, hoje a gente vai fazer a trilha 2, estamos agora aqui em direção a Praia Brava, e se Deus quiser, se eles aguentarem, fala aí, a gente faz a trilha 1 em seguida, só que me pergunta aí, dá pra fazer a trilha 2 e a trilha 1 junto? Dá, quer dizer, vamos tentar, então se a gente conseguir, eu vou mostrar pra vocês que a gente conseguiu, show? Eles vão ganhar um prêmio, um abraço e um beijo. E a Mari fazer aniversário amanhã, não passei de barco, amanhã vai rolar uma surpresa pra Mari, seria que amanhã vai rolar. Valeu, tamo junto, tamo nessa, vamos seguir pra trilha 2 agora, brother, partiu. Aí gente, chegamos, primeira parada, pedra da vista pra cidade, pra Praia dos Anjos, top, né? Galera, o Vinícius tá fazendo de chinelo, Vinícius não tá tranquilo aí? Tá na boa, pô. De chinelo aí, ó, a galera que pergunta, a galera que pergunta se dá pra fazer de chinelo, vamos ver agora, parceiro, tudo no esquema aí, ó, até o final. Bom, ali no final, Praia Grande, é a maior praia do estado do Rio, né? 42km, começa aqui em Arraial, vai até Saquarema. Até Itaúna. Caraca. 42km. Imagina a hora daqui até Saquarema, imagina o tamanho, ia ser top, né? Você vinha de Niterói, passava ali Taipu, tá com a tiara, já tava aqui, em 40 minutos você tava aqui. Sim. Você só ia ter o trânsito pra chegar em Niterói. Sim. Uma hora, uma hora e meia, duas horas de viagem você tava em Arraial. É, porque tu tem que chegar ali, não, tu tem que chegar, isso, aí você chega ali em Niterói, se você vier pela serra, você tem que passar por Kissamã, Araruama, Praia Seca, aquilo tudo, né? Por dentro de Saquarema, se viesse pela orla ia ser rapidão, um retão danado desse, rápido. É, ali, foi o primeiro condomínio de casa grega que teve aqui, imitando a Grécia, sabe? Foi o primeiro. É bem antigo. Eles ficaram meio parados no tempo. Aí, de uns anos pra cá, que eles começaram a mexer nas casas. Sim, reformar, pintar. Porque, assim, então, ali não era, não, era só moradia. Só que a galera que mora ali começou a ver que dá pra alugar, entendeu? Porque a vista dali é o seguinte, dali você consegue ver o nascer do sol e o porro do sol. Porque a Praia Grande se põe... Então, assim, a vista ali é muito privilegiada. E ali nada vai tampar a vista deles, ó. Nenhum prédio. Por mais que cresça, é, aqui só pode, no máximo, três andares. Então, a senhora que esse prédio vai sempre ficar assim, entendeu? E, assim, a localização é muito tranquila de chegar, é fácil de chegar ali. Diferente aqui da casa grega, aqui do Pontal, que você tem que pegar um carro, subir todo esse morro aqui. Em dia de chuva, subir esse morro aí com o carro, é terrível, mano. O carro patina, é doideira. E ali é, pô, tranquilo, fica no centro da cidade, pô. Deixa eu passar por eles ali também. É show de bola. Bom, Praia dos Anjos, onde estão os barcos? Você vai estar aqui amanhã. Pegar a embarcação, né? Vai daí? Vamos sair daqui. Então é isso. Partiu. Simbora. Vamos nessa. Eu acho que eu vi isso aí, não. Você viu? Tipo assim, mostrava que era uma subidinha. Isso. E aí, parece aí, tipo... Tem umas casinhas. Embaixo, e aí você subiu. É, as casas são muito simples ali. Agora que eles estão começando a dar uma repaginada por dentro, entendeu? Como eu falei. Porque antigamente eles não davam muita importância, não. Mas depois que fizer a reforma... É, mas depois que fizer a reforma ali, mano, vai ficar top. Vai. Porque as casas são muito antigas. O estilo da casa é muito antigo mesmo. Tem que dar uma repaginada mesmo. Parada. Vai ficar top. Show? Simbora? Eu tava meio abandonado ali, não tinha muitos anos atrás. O quê? Uma parte que tava meio abandonada ali. Daquele condomínio? É, pô. Então, ficou abandonado, porque assim, o cara comprou a casa ali. Aí ele vinha pra cá uma vez por mês, uma vez por três, quatro meses. A casa ficava largada. É, não sei se... Exatamente isso que eu falei de mais novo, eu lembro de... É, ninguém... Ninguém ligava pra aquilo ali, cara. Aí foi o que eu falei. Começou a bombar aquelas casas gregas aqui no final. Aí o... Aí a galera ali falou, pô, aqui é muito melhor, mais perto. E tem o mesmo estilo. Já tá pronto. Já tá pronto, pô. Aí todos eles estão fazendo o quê? Estão fazendo uma área térreo. Todos eles estão fazendo uma área assim em cima com churrasqueira, pá, bonitinho. Veio umas cajinhas. Tá todo mundo fazendo isso. Tudo em madeira, bonitinho. Aí vai ficar top. E dando uma repaginada na casa. Teve um amigo meu que alugou uma casa ali. Cara, pra quem gosta de casa muito antiga, tipo os anos 70, assim, é maneiro. Mas eu, particularmente, não gosto. Porque, assim, tomada é difícil, chuveira é difícil. O boxe é difícil. Aí eu, particularmente, não gostei não. Mas, assim, a galera vem, curte, acha maneiro. Vai ter que dar uma melhoradinha, sim. Mas depois que melhorar aquilo ali, mano, vai ficar top. Vai virar um negócio de luxo. Isso aí. E muito bem localizado também. Partiu. Vamos nessa. Pra bravo. Show de bola. Chegamos. Galera, o Vinícius tava contando pra mim que ele vem em Arraial. Veio Arraial há muitos anos já. Até alguns amigos em comum aqui que a gente tem. Ele falou do Caio aqui, da galera. Que é do Arraial também. Eu tô falando pra ele que quando ele veio aqui, era bem diferente, né, parceiro? Era. Comida aqui era até 7 da noite. Nada. Quase nada de opção de comida. Era muito ruim, mano. Era difícil, mano. Era difícil de comer alguma coisa aqui depois das 8, das 9. E você chegou a vir em baixa temporada também, né? Cara, capaz. É? Assim, de lembrança eu não vou saber. Mas você andando pela cidade, você chegou a perceber assim, que tá muito diferente? Não, cresceu pra caralho. É, né? Cresceu bastante. Você imagina isso sem a pandemia? Quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, em 2019... Aí, ó. Empresário é foda, né, cara? O telefone não para. E é bem que tem sinal aqui ainda. Ali na frente não vai ter mais, não. Se quiser parar pra responder, pode responder aqui. Não, não. Não. Porque mas ali na frente não vai ter, não. Aí acaba o sinal. Até lá embaixo. Eu acho que aquela ponta vermelha ali, ó. Eu acho que é um passarinho. Que é o... Uma flor. Uma flor? É. Mas tem um passarinho aqui que é vermelho assim também. É o Tia Sangue. Tia Sangue? É. Ele é todo vermelhão. É lindo. Ele fica exatamente assim, ó. Como tá ali aquela flor ali. Fica parado na árvore assim, quietinho. Ele é raro. É bem raro mesmo. Mas quando você vê, você fica doido. Caraca, que bicho lindo, pá. É. É, maneiro. É. Eu ia perguntar quando você... Não, foi em 2019 que eu estive aqui. Não, eu tava contando. E aí, eu sou daqui do Arraial, mas fiquei um tempo fora, né? Tipo, estudei, aí saí fora. Eu estudei um tempo ali em Niterói, no Abel. Aí fui pra UERJ também. Fiz geriria elétrica, né? É. Nada a ver, né? Nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo igual. Aí, Depois eu meti o pé pro Cefete. Aqui, Cefete. Lá em Macaé. Terminei em Macaé. E aí, quando eu voltei pra cá, eu tinha mesmo a lembrança de Arraial Antigo, né? Aquele Arraial que você chegava, dava depressão no final de semana, porque não tinha nada. Não, quando eu tava vendo, eu falei pra ela, nem, não se esquenta, que lá o bagulho é uma rua. Mano, aí tu vai ter as paradas ali. Eu cheguei aqui, tinha Ford Truck na Praça do Cova, na rua. Vários, vários, vários Ford Truck com comida, com espeto, com tudo, movimento danado. Aí, caraca, aí entrou 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia, acho que foi isso. Se eu tiver errado, a galera me corrija. Cara, Arraial bombando, o pessoal querendo comprar terreno pra poder fazer, fazer prédio, fazer hotel, porque Arraial não tem hotel, só tem pousadas. Aí entrou a pandemia. Aí quebrou. Bom, essa aqui é a pousada de tanto mar. É uma pousada muito maneira também, só que ela é bem antiga também. Mesmo estilo. Daquele outro lá. Ela é maneira, tem um espaço top, mas ela é bem, bem antiga mesmo. A galera que já ficou aí, os clientes falaram que, Pedro, tem que dar um up em algumas paradas, mas assim, mas a vista dela é sensacional. É top. A galera que fica aí fala que é muito, muito bom. E aqui é a nossa trilha, pra gente poder chegar lá. Aí, ó. Eu não costumo filmar essa parte aqui não, sabe por quê? A galera fica usando as referências dos meus vídeos pra poder vir sozinho. Não faça isso, miserável. Pague, porque eu preciso comprar japonês, que eu tô com fome. Ontem o pessoal me perguntou, um japonês bom aí que você vai. Eu falei, que eu vou? Eu não vou em nada, rapaz. Vocês não compram foto? Como é que eu vou? Como é que eu vou pro japonês, pô? Falei, gente, compra foto, gente. Compra passeio comigo, compra trilha, faz as coisas comigo, gente. Você que é vídeo também? É vídeo que é o vídeo? As fotos. Sou eu, é. Eu que faço as fotos e os vídeos. E aí, a foto e... Não, todas as fotos da página lá são minhas. Caraca. É, tudo sou eu. É engraçado, porque às vezes a gente sai, né, pra fazer passeio, tipo, a gente fez o passeio aqui e tal, aí chega a noite, ah, Pedro, o que tem pra fazer? Ah, tem isso, isso, aquilo, outro, eu vou dar dicas de lugar. Aí vocês estão lá, pô, Pedro, aparece aí, vamos tomar alguma coisa e tal, vamos comer alguma coisa. Fala, pô, galera, não dá, tem que editar. Pra te mandar as fotos. Pra poder eu enviar as fotos pra você, cara. Ou então eu preciso, né, terminar o trabalho. Sim. Não, rapaz, relaxa. A minha foto você pode enviar amanhã, tá? Mas a de hoje eu tô enviando a de ontem. É. Entendeu? É, não dá pra mandar. É, aí eu falei, galera, a de hoje, eu tô... Eu tô fazendo foto. É, e a galera já tá esperando a foto. Porra, pra postar. É. E aí, quando é a galera que gosta de postar, meu irmão? As mulheres que vão de maiozinho pra tirar foto. Mano, quando é a galera que gosta de postar a foto, se eu entregar com dois dias, já era. Fica doida. Pedro, pelo amor de Deus! Menina, minha foto. Falei, calma. A contagem lá do Instagram, a numeração. É, é. Tem que manter o algoritmo rolando lá. É. Aí, galera. Pra brava! Chegamos, hein? Vamos tentar chegar lá embaixo. Agora vai... Vou colocar o algoritmo ali. Muito bom, senhor. Tá indo, senhor. Olha só a casinha. Triste, vida. É. Triste, né? Tenso o negócio. Galera, praia brava. Chegamos, ó. Tem uma faixa de areiazinha lá, ó. Tá vendo? Ela começa a recuar porque a praia tá aqui, ó. Pra dentro, ó. Sim, sim. A maré vai começar a subir mais tarde. A partir das dez e meia. Então a gente pode chegar lá embaixo, esperar mais um pouquinho, ver se até onde a maré vai descer mais. E tem uma foto muito maneira que eu queria fazer com vocês lá dentro. Eu vou subir com a... Eu acho que você já viu uma foto que ele tá dentro de uma caverna, assim, como você... Então, mas aí vocês ficam na areia e eu que eu vou subir lá dentro. E fico lá dentro da caverna e tiro fotos de vocês. Aqui na Praia Brava não tem muitas fotos pra fazer, né? É mais... É essa, que é bem top, e umas outras duas ou três, assim, que fica irado. E vale a pena demais porque a foto fica muito linda, cara. Fica tipo uma foto. Fica muito top. Galera, a gente tava dando uma olhada na tábua de maré, né? E a gente veio justamente pra isso, nesse horário. Porque eu gosto de fazer trilha bem cedo, né? Bem cedinho. Sete, oito horas, eu gosto de estar na correria. Mas como a gente foi ver que a tábua deixa a maré bem seca, né? A parte mais seca da maré vai ser às dez, dez e vinte. Aí depois das dez e vinte ela volta a subir de novo. Aí a gente preferiu sair umas nove. Nove e pouco. Eu tava vindo devagarzinho, para lá, tiro umas fotos em outros pontos, fica trocando uma ideia, espera a maré torrar o máximo que der e a gente faz uma foto legal lá. E com essa pra brava. Show! Essa aqui é a escadaria. A escadaria aqui foi feita na época do Henrique Melman. Ele era um coroa que faleceu já. Ele era o proprietário desse morro. Ele era, né? O dono desse morro todo aqui que estão vendo. Morro do Punta da Atalaia. É um dos motivos também porque você não vê casas sendo construídas aqui. Sim. Nunca. É, nunca tinha porque era uma área particular. Entendeu? Diferente quando você entra... Quando você entra no Arraial que você olha a prainha, lá no fundo você vê aquelas casas lá no morro e tal. É, aqui já não tem isso porque era uma área particular. E assim, muita gente fala pô, como é que um cara desse compra um terreno? Mas pô, mano, ainda bem que o cara comprou. Não, ele salvou. Ainda bem, mano. Imagina, o cara fazer uma casa ali pô, de qualquer jeito. Aí joga o banheiro tudo na água. Ah, na prainha tá cheio. Doideira. O pessoal tá com a preta com um monte de óleo. É. Ah, dá pra buscar. É, é doideira. E é isso aí. O que que acontece? Porque se não controlar, mano, dá ruim total. Bom, vamos começar descendo aí. Vai dar bom, vai dar bom. Tudo dominado aí, né? Mari, você tava falando comigo sobre indicação. Você foi indicado de alguém, não foi? Foi, Joyce. Que Joyce? Ela é de... sei quem é, pô. Uma loura. Uma loura grandona. Sim. Sei quem é. Isso aí. Mas ela não fez... Ela não fez nenhum passeio comigo. Ah, não fez. Não. Ela falou, não, o creme é maravilhoso. Me faz você descender. Sabe o que acontece? Ela veio pra cá, vou te contar o que aconteceu. A Joyce veio pra cá, fechou várias atividades, várias trilhas, e chegou aqui e ela só tomou fumo. Mentira. Ela assim, tipo, ah, deu pra curtir, beleza. Foi legal? Foi. Sabe quando você compra uma calça que você queria muito? Você queria muito aquela calça. Aí você foi lá na loja, comprou a calça. Se liga aí nessa história que eu vou falar. Comprou a calça, pagou 300 reais. Você fala, cara, era essa calça que eu queria. Ela caiu, bicho bem. Você sai da loja, atravessa a rua, aí quando faz sinal pro táxi, olha pra trás, tem a mesma calça do outro lado da rua, por 250. Aí você olha pra calça na sua mão, assim, na sacola e fala, que merda que eu fiz. Não, porque é mesmo a Ana Rio, ela vai, é, 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 tem que trilha. Não, então, foi mais ou menos isso que ela fez, ela, ela fechou vários passeios, maneiro, legal, gostou. Só que depois que ela, aqui em Arraial, que ela conheceu a minha página, ela falou assim, eu não fui nesse lugar. Não, eu fui nessa trilha, mas eu não fui nesse ponto aqui. Não conheceu. Eu fiz esse roteiro aí, mas eu não fui nesse local aí. Sim. Eu não tirei essa foto. Como assim, papai? Quando ela foi ver, ela falou, cara, é muito mais completo do que eu fui. Falei, então, eu não sabia. Mas ela falou, não, é, é bem melhor do que a que eu fiz. Sim. Falei, então, na próxima vez. Agora ela vai se pegar o lugar do. Sério? Uhum. Caraca. Aí, eu vou sair. Ela tinha um, um, um Instagram forte pra caramba. Era Viajando Pelo Mundo o nome. Ela vendeu esse nome, inclusive. Sério? Eu acho que ela vendeu esse Instagram. Porque ela tá trabalhando com outra coisa agora. É, o nome era muito bacana. Vamos dizer? Como é? O nome era Viajando Pelo Mundo. Viajando. Porra, era muito top. E ela tinha uma página muito maneira, tá? Sim. Ela tinha uma vibe legal pra caramba. Eu nunca conheci ela pessoalmente. Ela, ele conheceu aquela que você brincou, aquela que eu tava de... Ah, sim, sim. Eu não conheci ela pessoalmente. Eu só... Olá, bom dia. Tudo bem? Olá, bom dia. Eu só conheci ela pelo Insta. Ela veio, fez umas fotos, eu acho, um passeio com alguém aqui. Aí eu vi, curti a foto. E aí dali, eu acho que foi mais ou menos isso. A gente começou a trocar ideia. Aí ela foi olhando as fotos da minha página. Falei, caraca, é legal. E começou a me seguir, eu comecei a seguir ela. Aí passou um tempão. Quase que rolou uma live também entre eu e ela falando sobre turismo. Só que acabou não rolando. Quase que rolou. A gente chegou a trocar uma ideia pra poder marcar. E aí passou um tempo. Ela falou, Pedro, parei. Já chegaram a hackear o Instagram dela, lembra disso? É, que ela perdeu. Porque ela usava um só, de uma época. Aí ela foi... Aí ela foi e depois vendeu a página. O nome, né? Que era muito maneiro. Que maneiro. Legal, porque mesmo sem conhecer ela, ela indicou. Que legal. Que maneiro. Ela só viu como é que poderia ter sido. Sabe? Saudade do que a gente ainda não viveu. Aí se formou, deu errado. Foi certo. É. Foi mais ou menos isso. E aí eu posto todo dia, né? Vocês devem ter visto lá que eu posto todo dia, né? Eu tô aqui todo dia, brother. Todo dia. Todo dia eu tô aqui. Aí a gente tá olhando. Olha que lindo. É. Não, tem uma galera que fica me seguindo pra poder ver como é que tá o clima mesmo. É engraçado que eu posto tudo, né? Bom dia, olha que sol lindo. Aí me perguntam, como é que tá o clima aí? Eu falei, tá uma chuva danada. Pô, acabei de postar bom dia com sol lindo. Aí, ó. Essa parte aqui, pra quem vende chinelo, mata pau. É melhor. Porque você tirou o chinelo ali na frente, aquelas pedras ali. Pô, você fica tranquilo, você não escorrega. Aqui é onde o tênis escorrega. E agora que é minha luta, né? Porque eu tenho que filmar pra YouTube e pra Instagram. Aí, galera. Filmando agora pro YouTube e pro Instagram, mano. Trita praia Brava. Estamos chegando lá. Estamos chegando. Carinho do dia. Galera, olha. Vamos nessa. Vocês chegaram a ver o canal no YouTube, não? Não. Não? Então me segue lá. Se inscreve. Porque eu preciso chegar em mil seguidores, não inscritos. Porque quando eu fazia o vídeo... É, é porque depois de mil que se monetiza, né? Sim. É. Eu fazia os vídeos e deixava lá, rolando. Tá, beleza. Aí, os vídeos começaram a atingir uma... Uma... Cuidado aí. Isso. Começaram a atingir... Mano, você que tá de tênis, Mari? Olha só. É... Tem uma pedra aqui, ó. Você bota o pé aqui na pedra. Bota o pé na outra. Na outra. Pra não morar o seu tênis. Beleza? Tem uma pedrinha aqui, ó. Não, vou pisar na água. É, não. Você consegue pisar na água de boa. Não, tô falando pra ela não pisar na água. Ah, tá. É. Tem uma pedrinha aqui, ó. Do lado tem outra pedra. Isso. Tem outra aqui, ó. Show. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vagazinho. Despacito, despacito. Porra não, hein. Olha aí. Meu Deus do céu. Quase caiu. Vagazinho. Quer a mão? Quer a mão? Quer a mão? Quer a mão? Quer ajudar? Tá bem? Cuidado aí, hein. Cuidado aí. Vamos lá, vamos por aqui, ó. Aqui, como é fácil. Ui, cuidado aí. Olha aí. Olha aí. Deixa eu filmar aqui, porque se você cair, eu já filmo, hein. Brincadeira, vamos nessa. Brincadeira. Vambora, vambora. Chegamos. Galera, a gente desce por aqui, porque por aqui fica mais fácil. Ali escorrega muito. Nesse ponto aí, o chinelo salvou, né? Salvou. Legal. Bom, praia brava. Eu vou fazer uma foto com vocês ali em cima, ó. Seja aquela pedra lá em cima, lá. Aí depois a gente espera um pouquinho a maré descer e já vai pra praia. Não vai descer tanto, né? Mas, assim, o máximo que ela vai descer, né? Porque a gente vai conseguir pegar ela lá. Aí, gente. Estamos chegando, ó. Estamos chegando, hein. Praia brava. Tá linda. Tamo nessa. Mas aqui tá no fator, tá pagando. Tá o quê? Tá pagando. Tem que ir. É, pô. É vambora? Claro. E se não vier, eu cobro geralmente o dobro, quando não vem. Peraí, galera. Veio pra trilha, não fez a trilha toda, paga o dobro. Se não chegou ela agora, próximo da praia. A gente tava dando uma olhada na tábua da maré, como eu falei. Pra tentar pegar pelo menos um pouquinho de maré seca ali. Na praia lá, vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos um pedacinho da praia vazia. Acho que a gente não vai conseguir. Não. Vamos ver. Isso daqui, ó. Mais fácil por aqui. Grandona, né? Baratinho de praia, né? Baratinho de pedra. Baratinho de pedra. Baratinho de pedra. O que? Esse... Marisco? Não, o Gnaice é... Cadê? Acho que esse aqui. Esse aqui é o Gnaice, tá vendo? A pedra é um, mas aqui é outro. Qual nome, desculpa? Gnaice. Ah, eu entendi que nasce. Ah, não, não. Gnaice? Gnaice. Gnaice é o quê? A pedra é uma aqui, só que se tu vê, parece que tem uma faixa que passou, tipo um riozinho de um mineral diferente. Aí é Gnaice. Você entende isso? Eu faço biologia. Que maneiro, cara. Fala um pouco mais aí, pô. Pô, não, mas eu também não manjo tanto não. Não, então por que tem essas pedras diferentes assim, ó, mais difundas? Não, isso aqui é porque teve um bicho aí, né? Tive um monstro aí. Aí caiu, ficou esses buraquinhos aí. Ah, é? Não. Então lá também era assim, aquele lugar que a gente passou lá? Sim. Que maneiro, cara. Que legal. Aí, galera, tem um biólogo à borda aí, ó. E as baleias do barco, chegou a ver alguma, não? Oi? As baleias do barco, chegou a ver alguma? Não, não. Não, não. Topzera. Tá rolando daqui a pouco aí. Olha os baleias, vão começar a aparecer. Sabe que no passeio de barco dá pra ver também, né? Tá vendo? É. Dá pra ver. No barco dá pra ver legal. A gente faz o roteiro maneiraço. E a galera, às vezes, quer vir pra cá pra poder só ver baleia. Aí, pô, faz o roteiro do passeio e já aproveita aí e vê baleia. Que elas passam aqui pertinho, ó. Pertinho aqui. A temporada delas começa agora. A gente chegou lá em cima agora pra ver a praia. Bora. Vamos ver ali. Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa da praia? Será? Será? Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa de praia aqui? Vamos ver. Ah, não tem par. Não tem. Poxa, Deus. O que tem? Não tem água, tem até lá em cima, olha lá. Tá tendo até lá. Pô, gente. Não vai ter praia hoje. Oi? Não vai ter praia. Tá certo? Tá vendo ali, ó. A areia ali apareceu? Ela recua um pouquinho mais. Ela costuma vir aqui, nessa direção da pedra, ó. Na verdade, assim, já peguei a água, começando lá embaixo. A parte de areia e até lá embaixo. Mas achava que ia descer um pouquinho mais. Meio de janeiro, fevereiro e março, a praia aparece... A parte mais cheia de maré vai ali, naquela pedra lá, ó. Então, assim, três meses do ano, ela aparece todos os dias. Ela só fica maior ou menor, mas ela aparece. O candidato do ano tem que dar uma olhada em tábua de maré, ver se ela vai aparecer um pouquinho ou não e tal. Oxe, não deu pra ver. O que tem? Tá lindo, né, Paulo? Tá bonito aqui. Pelo menos a vista paga, né? Que é lindo demais. Tá vendo aqui, ó. Fica bonito aqui, né? Oi? Bom, galera, continuando aí, ó. Aqui é residencial, né? Aqui? É. Residencial. Mas tem um pessoal aí que aluga também, que mantém alugado. Uhum. Eu nunca vi por outro lado como é que é. Se tem vista pra Praia Brava. Eu acho que deve ter. Deve ter uma. Deve ter uma vistazinha, né? Alguma coisa. Nunca vi, não. Mas aqui não são as casas gregas, tá? Só falando pra galera. Não, eu digo pra galera do vídeo aqui. É. Não são as casas gregas. Às vezes eu passo por aqui e a galera pergunta. Casa grega? Não. Não é aqui não. É lá nas prainhas, do outro lado. Agora a gente tá voltando. A gente tava conversando sobre... É... Restaurante. A gente tava pedindo dica, galera. De restaurante pra... Pra comer. A Mari vai fazer aniversário amanhã. Faz quantos anos, Mari? Amanhã? Trinta. Trinta anos, meu Deus! Trinta! Senhor, trinta anos. Fiz trinta anos há sete anos atrás. Tem tempo, né? Eu aposto que você que tá me vendo aí, você não sabia que eu tinha trinta e sete anos. E você nem me dava trinta e sete. Faz duas copas aí. Meu Deus, não fala isso não. Eu tinha trinta e sete. Nossa. Então, vamos lá. É... Restaurante bom. Anota aí, hein? Vou falar agora. Restaurante Sol na Cozinha. É onde eles devem ir amanhã pra comemorar o aniversário da Mari. Fica na pousada. O restaurante fica dentro de uma pousada. Pousada Caminho do Sol. A subida da Braganda. A gente vai passar em frente a ela, vou mostrar pra você. Vou mostrar pra galera aí também, do vídeo. Onde é o restaurante. É muito, muito bom. Ele é muito bem frequentado. Tem uma comida ótima. E vem em uma quantidade muito boa. Eu digo que é muito boa porque eu como muito. Porque tá recebendo pra isso também. É ruim. Não, ali, eu vou te falar. É um... Filho da puta, né, cara? É... 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 Porra, quem dera, cara. Ó, vou te falar. Quem dera, mano. É... Os lugares onde... Onde... Eu... Eu... Eu falo assim. Ah, vem aqui, come aqui e me divulga. Mano. Eu já fui em algumas oportunidades aí, nesse restaurante, que eu não tive coragem de postar, não. É, amor. Porque uma vez a menina falou assim, eu falei pra ela... Não, mas a galera fala bastante desse... Desse... Não, não. Não, lá é top, pô. Lá, assim, o máximo que eu consegui lá, que um dia eu levei quatro clientes. Não, quatro casais. Na hora da... Da sobremesa... Te deram. É, aí eu fui pagar a mulher... Não, eu fui pagar. Sim. Aí o rapaz falou, não, não, a sobremesa... Eu falei, tá faltando aqui, tá faltando dinheiro. Não, a sobremesa ficou. Cortesia. Cortesia. Opa, valeu. Não, 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 não. Uma mão lava a outra. É. Mas nunca. E também, assim, é... Eu não faço... Nunca pedi e faço questão, às vezes, de pagar, porque... Mostra da credibilidade a você, entendeu, que tá me vendo falar sobre isso. Uma vez a menina falou assim, eu falei, pô, o que você acha? A gente tava conversando na trilha, né? Aí eu perguntei, o que você acha de... É, vai indicar, né? Porque às vezes eu não gosto, mas o cliente pode gostar. Ela falou assim, Pedro, se você não gostou, dificilmente, o cliente vai gostar. Sim. Porque o seu gosto e o seu jeito atrai esse estilo de cliente. Sim. Que, naturalmente, tem uma vibe parecida com a sua e provavelmente tem um gosto igual ao seu. Sim. E aí ele vai comer aquela comida e fala, pô, o cara só indica coisa ruim. Talvez o serviço dele também não seja tão bom assim. Tá pra você. É. Então eu falei, bom, vou começar a procurar uma galera boa. E essa galera que é boa, eles não estão nem aí pra parceria. Porque eles são bons. É o que tu falou, né? Se tu vende um peixe ruim, todas as coisas são boas. É. E aí eu preferi focar na galera boa, mesmo que eu não tenha parceria com eles, assim, de comer de graça, no sentido assim, né? Ou de dar desconto pra cliente que eu indico. Não dão, porque eles são muito bons. E eles se valem disso. Olha, eu sou muito bom e não vou dar desconto. Então, olha, só na cozinha. É top. É uma comida caseira que a gente falou. Qual? De lá e de cá. Que é muito bom também. De lá e de cá é muito top. Uma comida mais caseira. Vou falar devagar. De lá e de cá. Só na cozinha e de lá e de cá. Beleza? São dois restaurantes diferentes. E... Eu falei de um outro também, não foi? O que eu falo muito também é, ó. Um que eu acho legal, que fica na Orla da Praia Grande. É esse aí que tu falou. É, o Restante da Zefa. Isso aí. Restante da Zefa. Eu quase nunca falo dele. É, em vídeos. Eu falo mais pros clientes, assim, pessoalmente. Porque é uma comida bem mais caseira. É tipo no estilo do de lá e de cá, só que é um restaurante um pouco mais simples. Entendeu? O de lá e de cá tem comida caseira. Ele é um pouquinho mais bonitinho, mais requintadinho. O Restante da Zefa já é bem caseirão mesmo. Entendeu? Naquele estilo. Mas a comida é muito boa. Parceiro, a comida é muito boa. Muito boa mesmo. Então, fica aí seu critério, tá bom? E lá não tem Instagram, não tem trip, não tem nada, não. Não tem ciência da Zefa. Não tem nada. É chegar lá e comer. Só vai e come. E eles têm uma macarronada de quatro queijos lá com frango, que é muito bom. Eu como direto esse. E eu ia falar de um rodízio de massa e de churrasco que tem aqui. Já viu falar? Não. Que é o grano. Fica na Orla da Praia Grande. Ele funciona, acho que, a partir das seis. É um rodízio de massas. Massa, é pizza, lasanha e tal. E carnes também. É tipo churrasco. É muito bom. Fica na Orla da Praia Grande. É top. Então, às vezes você está afim de comer muito, né? Come muito igual eu. É igual a gente, né? Hein, mano? Come igual a gente, né? Aí você pode ir nesse restaurante aí, tá bom? Mas você fica com a critério de vocês aí escolher. Mas todos esses são ótimos. São excelentes. Se você vai comer bem, não vai passar mal. Fechou? Tamo junto. Continuemos. Gente, estamos chegando aqui no mirante. Do Pontal da Atalaia. É um mirante recente, assim, né? Deve ter uns cinco anos, cinco, seis anos. Esse mirante ficou pronto. A placa... Pô, ali caiu. A placa caiu. Infelizmente. É assim, é um negócio meio doido, né? A gente está perto do mar. Aí bota uma placa de ferro. No mínimo. Tinha que ser de inox, igual aqui, ó. Já está tudo. Já também já está. Já está. É porque inox precisa passar um... Um produtinho. Um produtinho para poder dar um brilho. Mas placa de ferro vai dar ruim. Tinha que ser ou de madeira. Também ia ficar legal, né? Sim. Trabalhada em madeira, porque o negócio é meio simples. Madeira fica pra cima. Ia ficar bonito, né? Madeira. Ou então de inox, né? Um negócio de inoxidável. Foi muito bem planejado. É. Mas vamos lá. A ideia foi boa. A ideia. A ideia foi boa. A ideia foi boa. Aqui é... O mirante do Pontal. Ali é onde a gente estava. É. Aí aqui, ó. Essas duas ilhas são a ilha dos franceses. Entre as duas tem uma embarcação naufragada chamada Dona Paula. Ah, eu vi isso no Instagram. Mulher mergulhando. Era uma embarcação francesa e ela foi... Você vê que entre as duas ilhas tem uma mancha preta, né? Tem umas pontas de pedra ali. Só que você só consegue ver quando você se aproxima. Ela tentou passar entre as duas ilhas e se chocou contra as rochas. Foi ao fundo. Mas como é que ideia também, né? É. É que dizem que... Não, não. Dizem. Alguns mapas de bordo aí, relatos da época, falam que... Como essa área é uma área muito boa para avançamento de baleia, também era muito boa para pirataria. E haviam piratas aqui, era um corsário recolhedor de impostos. Eles foram atacados e tentaram cortar caminho e se chocaram contra as rochas. Agora faz mais sentido, né? Agora é. E aí foi um detalhe pouco pequeno que eu deixei escapar. E aí a ilha tomou o nome por causa dos franceses. Isso porque na época, essa área aqui... Eu só lembro disso, só sei disso porque eu tive que estudar para lhe falar para vocês. Arraial era conhecida como França Antártica. Essa área toda nossa, Rio de Janeiro, Niterói. Porque foi invadido pelos franceses. Tinha uma tribo aqui que odiava os portugueses. É... E aí eles fizeram uma aliança com os franceses. Os franceses deram para eles uma arma que era muito, muito eficaz para a época. Se chama cachorro. Sabe por quê? Porque como essa tribo, Tupinambá, eles tinham... Os rivais deles, que era a tribo Tupi, Eles tinham cachorros para avisar quando os Tupis atacavam. Sim. Olha que legal, que ferramenta absurdamente desenvolvida, né? Cachorros. Por isso tem vários cachorrinhos aí. Aí, ó, por isso. E aí os franceses também deram armas, deram suporte bérico para eles. Então, com isso, a tribo deixou os franceses entrarem, invadirem e expulsarem os portugueses daqui. Então essa área foi conhecida como França Antártica. Por aqui passavam vários corsários franceses. Inclusive foi um desses que naufragou ali. Maneiro, né? Top, né? Aula. Aí essa parte da explicação cobra parte, beleza? Então, João, vamos nessa. Bom, ali, galera. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Só uma pergunta para ir para a praia, Brava. Aqui, ó, a placa informativa das baleias, beleza? Baleia Jubarte. Essa aqui é a nossa querida. Tem até a temporada da baleia Jubarte, a gente faz camisa e boné. Tem a temporada da baleia. É irado. Quem quiser ir pode comprar, tá, galera? Sim, a gente se entrega. Tudo bem achando, Brava. Tudo bem achando. Aqui, ó. De vez em quando elas aparecem também coisas lindas, orcas. Tem um vídeo no YouTube. Vocês olhem aí. Beleza Nativa, que era o nome da embarcação. Encontra orcas. Mano, tem umas seis orcas passando lá embaixo. Aí o barco tenta se aproximar um pouquinho das orcas. Do nada. Do nada. Ele para o barco e tal. Do nada. Encosta uma orca gigantesca do lado do barco. Levanta, dá aquela respirada, fica parado, encosta no barco, encosta no barco e fica parado ali. Sei lá, uns 15 segundos. Aí sai. Quando ela sai, todo mundo procura o restante das orcas. Cadê? Sumiram. Tipo, ela serviu como meio que uma proteção para as outras passarem. Maneiro, né? Esse vídeo está no YouTube, só vocês procurarem lá. Beleza Nativa, encontra uma orca. E a baleia franca. O primeiro registro de nascimento de baleia franca no Brasil foi em Arraial do Cabo. Não que tenha só nascido em Arraial do Cabo, não é isso, tá? Os leigos aí que não entenderam. O primeiro registro da imagem foi aqui em Arraial do Cabo. Porque às vezes eu falo assim, vai dizer que nunca nasceu uma baleia no Brasil. Não, irmão. Nasce. Registrado. Só que registrado, o primeiro registro, coisa linda, que está me vendo aí, me ouvindo. 100 toneladas. Foi aqui, 100 toneladas. Peso de 40 até 100 toneladas. Tamanho de 17 metros. Coisa maravilhosa. E ela é linda, ela é rara, mas aparece aqui em Arraial do Cabo. E quem vê muito, quem tem muito vídeo desse, é o Marcelo Lugado, do Drone Adventure. Eu vou deixar o Instagram dele agora. Vai aparecer no canto da sua tela, agora, nesse momento. Drone Adventure. Acesse que é o code aqui embaixo. E siga a nossa página, se inscreve, porque eu preciso chegar a mil seguidores, mil inscritos. Eu estava falando agora dos mil inscritos, por quê? Eu fazia os vídeos e colocava lá. A galera assistia e dava lá. Um milhão de visualizações. E ninguém fazia nada. 400. Quando eu vinha inscritos, 200 inscritos. É uma sacanagem. Sacanagem o que está fazendo comigo. Então se inscreve, miserento. Manda a sogra se inscrever, faz uma conta fake e... Vamos nessa. E olha só, ali, no final, a Praia Brava. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar lá, mas a vista é essa. A galera, quando chega aqui, pergunta assim... Estava lá. Quando a galera chega aqui, pergunta assim, onde é a Praia Brava? Eu falei, pra lá. Aí a pessoa acha o quê? Desce aqui e vai dar de cara. Aí quando chega lá no final, dá de cara quem? Nos fish, restaurante fish. Você ouviu falar desse? Não. F-I-X-I, fish. É muito bom também. E assim, tem uma comida muito bacana. Uma vista linda. É no final dessa rua aqui. E a comida, pasmem. É baratinho. E é muito boa, só que só trabalha com reserva. É, muito maneiro. Dá uma olhada depois no Instagram. Show? Aí o pessoal pensa que é aqui. Aí volta e fala, poxa, não é aqui. Falei, verdade, não é aqui não. Aí é isso. É, boa. Mas por que faz isso? Por que passa por aqui? Porque não contratou um guia. Um guia credenciado. Um guia que sabe como chegar aqui. Que conhece tudo daqui. Então, galera, comprem trilha, porque eu preciso... Gente, pagar boleto e japonês, gente. Eu preciso, hein? Cara, a gente tá continuando, então. A gente continua aqui, gente. Olha só. A gente fez a trilha 2, né? Da Praia Brava. Fomos até a Almirante. E agora a gente vai continuar pra praia grande fazer a trilha 1. Então, trilha 2 e trilha 1 ao mesmo tempo. Beleza? Vamos seguindo aí. Trilha 2 e trilha 1 juntos. Together. Vamos nessa. E eu acho que é muito bacana. Mostrar pra vocês que é possível... Primeiro. É possível fazer uma trilha de... De chenelo. A trilha 2 e a trilha 1 ao mesmo tempo juntas, no mesmo dia. E ir fumando cigarro. Hein? Sacanagem. Me perguntou se precisava... Se poderia fumar um cigarro se a trilha era muito pesada. Eu falei, não. Essa aqui agora é... Essa trilha 1 aqui do deck é suave. É uma trilha boa. Tranquila. Essa aqui, os pescadores que pescam na madrugada, lula e tal, eles passam por aqui. A galera pesca lula de noite. Mas a lula morre no serão, né? Sim. Ela morre em torno de 5 e meia, 6 horas. Ela começa a pegar. E a galera pesca ali na praia grande. Então, quando eles saem dali, o caminho é mais curto, né? Pra quem mora aqui pra baixo, é por aqui. Aí eles vêm por aqui. Mas é uma pescaria muito bacana. Quem já me viu pescar e lula... Eu já fiz uns vídeos filmando a pescaria de lula. É uma pescaria muito, muito top. Vale muito a pena. Eu acho que... Quem já teve a oportunidade de vir pescar lula aqui em Arraial... Se não veio, venha. Porque é muito maneiro. Beleza? Vamos nessa. Partiu? Partiu, Arraial. Opa, saúde? Vamos nessa. Ui! Cheiro bom, partiu! Vambora. Ui! Cuidado aqui, ó. Que essa... Como é que o nome é? Regis? É Vitória Regis o nome disso? O quê? Essa planta aí, ó. Aqui embaixo, ó. Essa aqui? Não, é a de baixo ali, ó. Tá esticada até o caminho, tá vendo? Acho que é uma bromélia. Bromélia, bromélia. Ela deve estar com uns espinhozinhos aí. É. Cuidado aí. Oi? É, a galera vem fazer amor. Aventuras sexuais! Bom, a gringa não esperou a gente. Tinha uma gringa perdida aqui. Ela deve ter descido, foi embora, se perdeu de novo. E aí ela vai voltar pro... Aí ela vai voltar pro lugar que não era pra ter voltado. Vai pro início. Aqui, é pra cá, ó. Aí ela aí, ó. Eu falei que ela se perdeu, não se perdeu não, hein. Como é que é seu nome? Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Você pode aparecer no YouTube? É... Que bom! Pode aparecer no YouTube? Claro que sim. Ah, legal. Você é de onde? Eu sou Pedro. Eu sou de Uruguai. De Uruguai? Essa é a Vínia, essa é a Mariana. Legal, primeira vez aqui no Brasil? É, eu tô amando. Que maneiro. A gente vai agora lá pra casa do Vigia. Se quiser acompanhar a gente, pode ir pra gente. Ótimo. Vamos lá? Partiu. Vou explicar pra galera aqui também. Aí, galera, você quer a subida da... Da trilha 1? E agora vamos chegando lá. Você entende português, né? É. Entende? Meu pai mora em Brasil. Ah, que legal. Então, se a gente falar devagarzinho, você entende, né? É, mas eu entendo tudo. Ah, maneiro. A gente fez uma trilha. A gente fez pra Praia Brava. Sim. E agora a gente tá indo pra... Praia de Foscadores. São duas trilhas que a gente tá fazendo. Ótimo. Legal, né? É uma caminhada muito maneira. E a vista é top. A vista aqui é linda. Seu pai, ele é brasileiro? Não, ele se caçou com uma mulher brasileira, mas... Ah, que legal. Ah, ele é do Uruguai. Você mora aqui sempre? Eu moro aqui, graças a Deus, sempre. Eu nasci aqui... Que lindo. Eu nasci aqui... Obrigado, eu tô malhando. Não entendeu a piada. É brincadeira, não. Aqui é muito lindo mesmo. Aqui, Arraial, é muito lindo. Essa piada é só quem é brasileiro que vai entender, né? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, hein. Praia Grande. Olha que coisa linda. Que eu falei pra eles é Lúcia, né? Lúcia. Lúcia, eu tava explicando pra eles que essa praia grande aqui é a maior praia do estado do Rio. Ela tem 42 quilômetros. Meu Deus. Ela é muito grande. Ela vai daqui até Sacuarema, que é um outro município que tem aqui. E... Aquelas pedras ali... Chega mais aqui, galera. Pra vocês verem. Aquelas pedras ali, ó. Que tão ali na frente. Tá na água e tal. Ali tinham vários quiosques. É. Você vai lembrar disso. Você já veio aqui? Nessas pedras aqui, tinham vários quiosques. Inclusive, tinha um quiosque ali que era o mais famoso, que era o quiosque da cachoeira. Porque Arraial tinha uma cachoeira artificial. É... Naquele prédio onde a gente vai, que é a janela do paraíso e tal, aquilo ali era uma estação de bombeamento de água. Então, a água era sugada, passava por uma tubulação, que a gente vai ver também. Chegava ali naquela parte ali, onde aquele rapaz tá caminhando ali, ó, em cima, sozinho. Ali tinha uma tubulação que saía. Era um escoamento de água. E caía como se fosse uma cachoeira. Então, no verão, a prefeitura pedia pra Alcalis, que é aquela empresa lá, ó, onde tem chaminés lá embaixo, pedia pra Alcalis abrir essa saída, essa fuga da água, pra vir na cachoeira. E fizeram um quiosque exatamente na descida. Então, pô, o pessoal que entrava naquele quiosque ali ficava com a cachoeira particular pra eles, entendeu? E era muito... Assim, era muito legal. Todo mundo que frequentava Arraial naquela época fala com carinho, né, da cachoeira da Praia Grande. Mas aí, como o fechamento da empresa em 2006, a cachoeira acabou porque a captação da água parou, né? A Alcalis era uma estatal brasileira. Ela foi desativada em 2006. Ela fechou em 2006. Era uma empresa de grande porte aqui no Brasil. Ela era bem enorme, bem grande mesmo. A construção dela tomava como proporção 80% de Arraial. Toda essa área verde que vocês estão vendo, o que tá intocado aqui, é tudo da empresa. Esse morro que a gente tá aqui agora, aquele morro ali, ó, aqui na frente, ó, se vocês olharem, pra um lado tem uma reta certinha. De um lado tem casas e do outro não, tá vendo? Então, aonde tá verde é da empresa. E essa parte aqui, que tem uns prédios brancos ali, próximo da praia, não tinha nada ali, até 2006. Só que a empresa faliu e não pagou nada a ninguém. Inclusive meu pai, por exemplo, trabalhou 26 anos ali e não recebeu nada. É. E aí a empresa começou a vender, a lotear essas áreas pra começar a pagar os funcionários. Então, isso tá começando a tomar essa proporção aí que a gente falou do crescimento, lembra? Desse movimento aí que tá chegando. Mas toda essa área verde aqui, é tudo da empresa. E a empresa tinha realmente uma construção faraônica. Era um negócio, assim, absurdo até pros dias de hoje, entendeu? Ela é realmente muito grande. Então a água era captada aqui na Praia Grande, que é considerada uma água bem gelada. Ia por uma tubulação e chegava até a empresa pra resfriar caldeiras lá. As máquinas lá. Resfriava pra produção de barrilha. É um componente que tem um vidro, a barrilha produz vidro, produz liga pra asfalto, um monte de coisa. Tem uma série de fatores pra fazer. Aí em 2006 ela fechou. Show de bola? Era o que movimentava a cidade também. Por isso que eu falo que Arraial, em 2006, não era Búzios. Porque Búzios já dependia do turismo em 2006, Arraial não. Entendeu? Tinha essa empresa, por exemplo. Sessenta e poucos por cento da cidade trabalhava diretamente na fábrica. O restante, pô, tinha uma padaria, tinha um comércio. Então fazia o dinheiro girar aqui dentro. Quando a empresa fechou, ou você ia trabalhar na prefeitura, tinha que montar alguma coisa. Aí começou a desenvolver o turismo na cidade. Então, vamos dizer que a partir de 2012, 2010, que começaram a pensar na possibilidade de ter barco, de ter turismo, de ter bug, entendeu? Fazer trilha. Pô, essa área que a gente tá agora era uma área fechada. Ninguém podia entrar aqui. Tinha uma cancela lá embaixo, lá tinham guardas lá embaixo e tudo essa área fechada. Ninguém podia entrar aqui, não. Caraca. Aí, hoje a gente tá fazendo trilha aqui. Top? Top. Show de bola. Vamos continuar, então. Partiu? Partiu. Partiu o raião, mano. Chegou aqui, ó, na casa do vigia. Vigia da canoa. Vou até filmar um pouquinho de longe, pra mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa do vigia, ó. Aqui é a casa do vigia, beleza? A casa tá bacana porque eles estão reformando a casa toda. Toda essa estrutura aqui de casa. Tá ficando bem legal. Aqui, ó. Então, essa aqui é a casa do vigia da canoa. Aqui fica o cara mais experiente de arraial, que é o vigia. Eu vou te falar o que ele faz. É o quinzinho. Ele fica sentado aqui, é onde você tá, e ele fica vendo o cardume de peixe encostar. O pessoal, tá vendo as canoas ali embaixo? Sim. Eles já deixam a canoa na água, um lado da canoa na água, e um lado da rede eles esticam, que é chamado de gancho. Eles esticam o lado da rede, vai até aquela ponta de pedra ali, onde tem aquela moça ali na pontinha lá, caminhando lá. Tá vendo lá? Então, tem um gancho grandão assim, eles amarram um lado da rede ali e fica exposto assim. O cardume, ele começa a vir pela beira da praia. Aqui de cima, ele vê o cardume. Avisa. Ele avisa lá, quando o cardume encosta. No caso, aquelas pedras, tem uma verde lá embaixo, tá vendo? Uma pedra na areia lá. A canoa fica dali pra cá um pouquinho só. Quando o cardume, ele entra, a canoa já tá a postos ali, eles remam rapidinho e cercam do outro lado. Entendeu? O cardume. Tem uma coisa interessante que o cardume, quando ele vem de frente, ele entra na rede, ele não costuma fazer a volta. Não me pergunte por quê, mas isso tá provado, já filmei aqui. O cardume, ele vem de frente, quando ele bate na rede, ele não volta. Então, ele fica preso aqui, tentando vir pra frente. A canoa lá, faz o cerco e volta. Aí, eu te pergunto, como é que ele avisa pro pessoal lá embaixo? Ele vai pra aquela ponta de pedra ali, aquela ponta ali. Não. Com uma camisa branca, ele começa a rodar o pano. Tô te falando sério. E da forma como ele roda o pano, eles lá embaixo sabem o que é pra fazer. Caraca, que incrível. Você acredita nisso? Aí, eu te falo, às vezes ele tem um pano branco ou um pano preto ou vermelho na outra mão. Dependendo do pano que ele roda e da forma que ele roda, os caras lá embaixo sabem o tipo de peixe que é. Por quê? Porque se for, por exemplo, um peixe que corre muito, bonito, serra, se eles remarem muito forte na água, bater forte e espanta. Se for garopa, garopa não, se for xerelete ou então se for um outro, também xarel, que é um peixe um pouco mais lento, eles podem remar forte. Então, eles remam rapidinho e cercam, entendeu? E com isso tudo, eles sabem daqui, cara. Ele vai naquela ponta ali, é o quenzinho. E aí, fizeram essa casinha aqui, por quê? Estão reformando, né? Ela, inicialmente, era só esse cômodo aqui, esse lado aqui. O meu bisavô, foi vigia também. O meu avô só não foi vigia, o pai da minha mãe, porque na época, a Alcalis começou a chegar na cidade e a Alcalis montou o Senai, que é um centro de treinamento. E meu avô, como a minha avó, ela foi pra fora estudar, a minha avó foi a segunda mulher no estado do Rio a se formar, sabia? Não, meu Deus. Depois que ela se formou, ela veio pra Arraial pra ensinar os pescadores a ler e escrever. Caraca. Eu amo ela. É sério? Aí tem uma história, tem umas escolas com o nome da minha avó, Maria da Glória. Quando a Alcalis chegou aqui, trouxe energia pra cidade, que não tinha, era tudo lamparina. A minha avó foi e pediu pra montarem, porque veio um, quando a minha avó voltou, ela trouxe pra cá o grupo, que é o... Escola Almirante Federico Vilar. Foi uma escola estadual que veio pra cá, que ela trouxe, e ela virou a diretora do grupo, com 23 anos. Merda. Aí ela pediu energia na escola pra dar aula à noite, porque de manhã ela dava aula pros filhos dos pescadores, e à noite ela queria dar aula de graça pros pescadores. Só que não tinha luz. Aí a Alcalis levou luz da empresa até o centro da cidade, até a Praia dos Anjos. Do lado da rodoviária, tem uma escola ali, Almirante Federico Vilar. É dela. Ela foi a primeira diretora. Tem várias fotos dela lá. Aí, tipo, meu avô, no caso, ia seguir o caminho de ser vigia. Só que meu avô achava, assim, ser menor do que minha avó, entendeu? Por não ter uma profissão. E aí o que meu avô fez? Abandonou a pescaria, vendeu as canoas que ele tinha, que meu bisavô tinha duas canoas, meu avô vendeu, e virou mecânico. Aí foi trabalhar na empresa, na Alcalis. Se formou mecânico, porque ele não queria seguir como pescador, porque a mulher dele era professora e tal, entendeu? Aí ele quis seguir. Aí ele saiu fora. Aí o pai do Quinzinho foi, e o Quinzinho foi ensinado também. Entendeu? Que incrível. Legal, né? Aí, como eu falei, esse prédio aqui, era onde tinha a parte de bombeamento de água, né? O prédio, na verdade, era onde tinha as salas de comando. As bombas ficavam... Tá vendo aquele corredor grandão ali, ó, de água? Aquele corredor... Tá vendo ali? O corredor chamado de bomba. É, porque tinha umas bombas enormes ali embaixo que sugavam a água, a água entrava nas tubulações ali de ferro e passava por uma canaleta aqui, ó, que tá por baixo da gente. Tem o pessoal andando ali, ó. Tá vendo o pessoal vindo andando? Eles estão andando em cima de uma calha. É um negócio de concreto quadrado e é o oco no meio. Então a água corria por ali e ia até a empresa. Quando a álcool eles fechou, essa parte toda que ficou abandonada. Mas era uma área totalmente fechada. Só tinha acesso quem eram os pescadores do deck. E aquelas casinhas ali embaixo ninguém mora ali, não. São um paiol. O pessoal mora... É, mora. O pessoal tem os mantimentos da pescadia ali, entendeu? E pesca o lula. Só que na época também na empresa tinham poucas pessoas que pescavam. Então, assim, eram seis, oito casinhas aquelas. Quando a empresa fechou, todo mundo quis pescar. a quantidade, entendeu? De pescadores ali. Falei pra caramba, né? Mas fica ali, ninguém fica. É legal. Não, ali ninguém mora ali, não. É só paiol pra guardar a pescaria mesmo. E como eu falei, aquele prédio tá abandonado, né? Vocês vão ver ali que também as ruínas estão danificando tudo ali. E foi condenado. A empresa soltou uma nota dizendo que aquilo ali era particular pra ninguém entrar. Tentaram fechar. Só que, assim, isso aqui é massa falida. Isso aqui tudo falido. Tá tudo sob juízo. Então, assim, eles não podem fazer nada. Não tem dinheiro. Não tem ninguém, assim. Então, essa área tá na justiça. E a prefeitura já pediu várias vezes pra ninguém entrar naquela janela lá porque tá caindo, entendeu? Ah, é do pôr-de-sol. É. A janela tá caindo. Aquele prédio todo ali tá caindo, desabando. Aí tá na janela pra isso, né? É. Eu tô explicando porque, assim, aquilo ali tá condenado. Tá caindo. Então, a prefeitura e várias pessoas já pediram pra não entrar ali, entendeu? Só que o pessoal tá entrando e tal. Aí, assim, vai de cada um, né? Mas eu sempre oriento a galera a não entrar. E não faço mais foto lá também. Parei de fazer foto lá. Show? Show. Vamos lá. Vamos descer? Vamos lá. Partiu, vamos lá. Bom, galera. Chegamos aqui na... Na pontual da Atalaia. Lembrando que essa área aqui é o pontual da Atalaia. Beleza? Esse morro que a gente tava caminhando lá onde a gente se encontrou, lá embaixo. Que é o morro da Praia Brava. E esse morro aqui, todo esse morro aqui é o morro do pontual da Atalaia. Aquela parte grandona. Aqui. É um gavião, né? Não, não. É um carcará, não é? Carcará, não é? É um carcará. Carcará. É um carcará. Aquele cume grandão lá que vocês estão vendo na ponta, Aquela, tipo, em pirâmide. Aquela lá é a ilha do farol. É porque não dá pra ver desse ângulo aqui. Mas ali na frente tem um corte. Que aí não tem mais espaço. Aí se torna uma ilha. Pra lá. Mas até aquela pontinha de pedra mais lá na frente é o morro do pontual. Todo esse morro aqui é o morro do pontual da Atalaia. Mas essa parte aqui do morro é virada pra Praia Grande. E aquela parte do morro do pontual é virada pras prainhas do pontual da Atalaia. Onde tem a escadaria de madeira e tal. Aí é pro outro lado, entendeu? Ah, aqui tem o pessoal fica de foco. Isso. Mas todo esse morro aqui é o morro do pontual da Atalaia. Toda essa área aqui. Show? Show de boda. Show. Legal? Aqui tem um lugar aqui que eu acho muito maneiro pra tirar foto. Se vocês quiserem fazer ali, eu faço de vocês ali, ó. É muito lindo ali. Você já viu, né? Aquela pedra ali? Eu não vi não. Não? Vou mostrar pra vocês aqui, então. E aquele ali é o galo do cabo. Aquilo ali, ó. É o galo. Segue ele no Instagram, hein? Acho que ela tá com o melhor fotógrafo de arraial. Ah, moleque. Fazendo vídeo pro YouTube. Pode aparecer no YouTube, né? Uma das imagens. Ah, moleque. Pode aparecer no YouTube lá, né? Muita coisa. Ah, garoto. Show? Vou ganhar mais... Mais seguidores, né? Mais seguidores. Ah, moleque. Tudo bom? Bom dia, beleza? Show? Belezinha, né? Toma nessa? Tá lindo aí hoje. Hoje tá top, mano. Tá top. Tá top. Pra lá? Show. Vou dar uma olhada pra cá, então. Valeu. Valeu, tamo junto. Obrigado. É? Já foi lá? Rapaz, eu sou sozinho. Com a galera não tem como não. Show de bola. Valeu. Bom, gente, a gente vai chegar aqui, ó. Daqui a gente vai fazer umas fotos lindas. Pegar esse ângulo todo aqui. Show? Vamos lá fazer foto? Show. Vamos nessa. Simbora. Vamos lá. Tá. Tirei também. Boa. Galera, lembrando que a Mari, eles não contataram a trilha hoje com fotos. Aí, por isso que eu tô fazendo foto no telefone deles, beleza? Mas você pode contatar a sua trilha com fotos também. Show? Não, só tô dando a dica porque às vezes a galera me pergunta assim. Você faz foto com celular ou com câmera profissional? Eu falo, câmera profissional. Aí, é só pra deixar pra galera ficar ciente que a galera pergunta, tá? Tamo junto? Vamos nessa, hein? Agora eu vou tirar foto deles aqui, peraí. Galera, terminemos as fotos aqui. E é lindo aqui, ó. Só dar uma filmada aqui pra galera pra eu poder ver rapidinho. Eu fiz as fotos com o pessoal. A gente fez no celular, né? Vocês não contrataram com foto, não. Aí, como eu falei, vocês podem contratar a trilha com foto ou a trilha sem foto, beleza? Aí só adiciono o valor. Mas a trilha eu faço e, pô, o modo de exposição vai ajudar. Aí tá fácil, tá boa. Vai tirar foto do telefone. Só não vai ficar igual, né, parceiro? Mas a gente faz uma forcinha pra ajudar. Essa vista é linda. Fica maneiro daqui, ó. Tá vendo? A vista fica sensacional. Vamos nessa. Continuar, então? Não, é nada. É muito barato. Vamos lá. Vamos em direção ao deck? Vamos lá? Vamos pro deck? Vamos lá. Vamos embora. Esse aqui é a parte do mirante, ó. A gente pode ver. Lá na pontinha também fica uma galera pra ver baleia. Aquela pontinha ali. Dá pra ver as baleias viradas, tá? Não. Ainda não, mas vai ter. E quando eu tiver, você já pode comprar a sua camisa da baleia jubarte e o seu boné da baleia jubarte da Partiu Arraial, comemoração, temporada 2023. Tá vendo aí, ó? Esses bonés são nossos, ó. Ó, é muito bom. Partiu Arraial, a camisa Partiu Arraial. E tem o boné da baleia. E tem a temporada da baleia. Aí tem a baleia saltando. Que coisa linda. Que linda. Tá tudo no Instagram. Só vocês verem lá e compram, hein? Vamos comprar pra poder eu pagar os boletos em restaurante já, pô? Meio. Ah, mulher. 10% para seguidores mal. Ah, garoto. Aí, ó. Eu fui fazer ontem o Merchan, né? A menina perguntou, vou dar uma dica de restaurante japonês, no Rodizio. Aí eu marquei os dois restaurantes que eu acho top, né? Em Cabo Frio, em Búzios. Em São Pedro. Aí eu falei no vídeo, vou marcar eles aqui, ver se eu consigo uma coisinha de graça. Aí o cara do restaurante respondeu. Falei, vamos ver o que a gente consegue. Falei, ô, caramba. Porra, 150 reais por pessoa, pessoal. É. Se eu conseguir, né? Sei lá, 15% já é alguma coisa, né? Não, ajuda. Totalmente. E olha que eu nem bebo. Tipo, imagina se você bebesse. Nossa, tá. É morrendo dinheiro. Massa que eu bebo água com gás. Vamos lá. Aqui, gente. Aí essa parte aqui, ó. Como eu falei, né? Aquela área ali era uma área onde tinha uns painéis. Lá dentro daquela sala ali, onde a janela do paraíso e tal, era a sala do operador de painel. Tinha um painel lá dentro e tinha um operador que ficava lá comandando os painéis. A água era captada lá embaixo, naquela bomba que eu mostrei pra vocês lá em cima. Entrava nessa tubulação aqui. Aí isso aqui era uma cisterna gigante. A água entrava aqui e depois ela corria por aquela tubulação ali, ó. De concreto. Entendeu? Então ela ia por gravidade até a empresa. Até lá embaixo, que é onde tem chaminés lá. Ia por gravidade até lá. Top, né? A gente tava lá em cima, né? Tava lá em cima. Olha lá, a casinha lá. Tava lá em cima. Legal, né? Faz assim, 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 assim. É, bom, é bom. Não, a gente tá andando pra caramba. A gente andou o quê? Uns 6km já, né? Uma semana. Uma escadaria de novo. É, né? Eu tô com tudo. Ah, que bom. Não, o pessoal pensa... Não, não, não. O pessoal me pergunta por que eu sou sarado assim. Eu falei, porque eu ando muito. Eu caminho muito. Claro, você conhece a academia todo dia. É, todo dia é um cardiozinho. Não, porque a galera, às vezes, me vê com medo e fala, porra, irmão, isso aí tudo vai pra onde? Eu falei, velho. Eu ando muito. O último vídeo que eu postei do deck, foi anteontem no YouTube, eu tava descendo ali, aí um cavalo saiu daqui disparado, virou ali. Onde é aquele cavalinho branco ali, tá? Pequenininho ali? Eu tava ali. O cavalo virou ali, desceu e partiu pra cima de mim com tudo. Eu me joguei no mato ali. Fiquei filmando, mano. Aí eu botei no vídeo. Aí eu botei no vídeo. Aí a galera riu pra caramba. Só que assim, riu porque eu não me machuquei, né? Eu falei, desgraçados. Vocês tão rindo aí, né? Mas eu falei, caralho. Me joguei em cima. Fui pro mato ali, ó. Me joguei no mato. E eu não entendi nada, mano. Ele me viu e partiu pra cima. Falei, caralho. Bom, gente. Aquela prainha do deck ali. A prainha da praia grande. Show? Aí aqui, ó. Ali na frente vocês vão conseguir ver. Visualizar o que eu tinha falado sobre a questão dessa calha aqui. Seuca no meio. Aqui, ó. Tem um buraco aqui. Vocês vão ver, ó. Cuidado com os animaizinhos, hein? Porque isso daí partiu pra cima de mim de ontem. Aqui, ó. Tá vendo, ó? É o oco. Opa! Não, não. Só pra vocês verem. Ele é o oco. Tá vendo, ó? Sim. Então a água corria por aqui. Com velocidade. Aí quando eu era pequeno, minha mãe já viu o vídeo já, então eu posso repetir. O que a gente fazia? Eu era mais moleque. A gente arrancava uma placa, porque essas placas aqui, ó. Essa aqui agora, ela é nova. Sim. Mas aquelas primeiras lá que eles estão andando, tá vendo? Aquelas lá são antigas. Era da época da álcool. Essas placas, elas levantavam. Elas saiam. O que a gente fazia quando era moleque? A gente levantava aquelas placas. Levantava uma lá. E uma lá no final. Isso. Isso. Aí a gente pulava aqui e a água... Pudava a gente. Só que acontece, não tinha como sair. Então o que a gente fazia? Eu levantava a última placa lá e pedia pra um amigo nosso ficar sentado com a perna pra baixo. Quando a gente passava, a gente agarrava na perna. Aí minha mãe um dia viu o vídeo, né? Minha mãe acompanha os vídeos aqui no YouTube. Minha mãe viu o vídeo e falou assim, tá. E se esse amigo seu levantasse? Você ia parar onde? Eu falei, então, eu não pensei nisso. Eu não pensei nessa consequência. Eu tinha 10 anos, mãe. Eu tinha 8, 10 anos. Eu não sabia, pô. Mas ela ficou bolada. Pedro, os riscos que você correu, Pedro. Bem demais. Fala, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje tá tranquilo, porque ontem veio e partiu um pra cima de mim. Vamos nessa. Galera, acho que vou ter que terminar o vídeo por aqui. Sabe o quê? Porque a bateria tá acabando, mano. A bateria tá acabando e eu vou ficar sem finalizar o vídeo. Então, valeu. Até a próxima. E segue nóis. Pera aí pra galera me seguir no Instagram e no YouTube. Segue no Instagram e no YouTube e tudo. Partiu Arrael. É muito bom. Partiu Arrael. Tá vendo aí? Ela nem tá ganhando nada pra falar isso. Valeu. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!